Bom dia a todos que acompanham o Oliberal.com. São exatamente 9h48 de segunda-feira e nós vamos falar com Tatiana Zaguri. Ela é paraense, nasceu aqui no Pará, foi criada em Fortaleza e atualmente mora na cidade de Escalon. Há 22 anos, não é isso, Tatiana? Isso. Onde mora com sua família e essa cidade fica a pouco mais de 20 quilômetros da faixa de Gaza. É, Tatiana, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre como que tem sido a sua vida após o 7 de outubro, data que houve os ataques contra Israel. O que você estava fazendo? Conta um pouco desse dia para a gente, como tem sido a sua vida desde então. Ok. Mas dia 7 de outubro, como todo mundo inteiro sabe, foi um dia muito crítico e desgastante para nós. Eu, especificamente, estava passeando com a minha família, com o meu marido e com a minha filha. A minha filha maior é religiosa, então ela não anda dia de festa, que era a nossa festa, a Sukkot. Então ela ficou em casa. E eu fui acordada sábado, 6 horas da manhã, com o telefone de minha cunhada, dizendo que está tendo bombas, e eu não tinha como falar com a minha filha, porque ela não fala no telefone. Então, desde 6 horas da manhã, foi bomba atrás bomba, bomba atrás bomba em Ashkelon, em Siderot, em todas as... em todo Israel, até em Tel Aviv chegou, que Tel Aviv é bem longe da faixa de Gaza. E foi umas horas até... até a Força Armada chegar lá. Então foi muito difícil, foram quase 6, 8 horas até a Força Armada chegar lá. Muita bomba caiu perto das casas. As pessoas aqui estão com medo de sair de casa, com medo de sair sozinhas. As crianças estão muito traumatizadas. Não tem aula, não tem trabalho. Muitas pessoas também, por conta dos mísseis e que não podem sair de casa, fez muita compra para estoquisar, para caso não tenha água, ou não tenha luz, ou não tenha para onde sair, para onde comprar alimentos. Então, muita gente estoquisou isso. Eu posso lhe dizer que eu tenho uma garagem de bunker saindo de casa. Quando eu saio, eu fico olhando para os lados, para não ter nenhum terrorista me atacando. Aqui onde eu moro em Ashkelon, que é a pouco de 20 quilômetros da faixa de Gaza, a entrada e a saída estão sempre com Forças Armadas, com Polícia Militar, a entrada da praia também, para não ter invasão pela praia. E é muito difícil viver numa situação assim que você não sabe. Ninguém sai de casa porque tem que ficar sempre perto de quartos, de bunkerings. Então, a gente está sempre perto de quarto protegido, para a gente poder entrar e se proteger dos mísseis. Você mora, você, seu filho e seu marido? Então, eu, meu marido e minhas duas filhas. Eu tenho uma filha de 15 anos e uma filha de 10 anos que também estão em casa. A minha filha de 15 anos, ela não dorme. Se todo mundo vai dormir, fica escura, ela fica com medo. Ela apaga todas as luzes para que não passe um terrorista e veja que tem luz em casa e tente entrar em casa. Então, é uma situação muito difícil. É uma paranoia, né? É uma paranoia, é. Tatiana, me diz, qual é a sensação do povo de Israel sobre o seu sistema de segurança, antes e depois dos ataques? Eu vejo que muitos tinham uma confiança muito grande sobre a inviolabilidade de Israel, mas o sistema conseguiu ser ultrapassado. Agora, com essa invasão do dia 7. Como que está a confiança do povo no sistema de segurança? Você está a pouco mais de 20 quilômetros. Você tem medo que haja mais uma invasão de terroristas do Ramaz ou de outro grupo? Como que está a sensação aí no local onde você vive? Olha, medo sempre tem. O nosso sistema de contrabombas, ele é super... Ele é bom, ele vem demonstrado isso pelos anos que foram passados. Só que ele joga muito. Eu posso te dizer que dia 7 de outubro caíram só em Ashkelon. Não estou falando em todo Israel. 884 mísseis pelo jornal de Ashkelon que foi editado. 884 mísseis foram jogados para Ashkelon e 126 caíram. Então, é bem difícil. Não sei bem te explicar a sensação. Quando você escuta uma sirene, você já fica traumatizado, correndo, para que não... Quando ela cai, é um barulho muito forte. Eu lhe mandei também umas fotos que caíram dois prédios perto do meu apartamento. várias casas, os vidros quebraram só pelo impacto. E medo tem. Medo tem muito medo de infiltração de novo, que eles entrem, que... Não tem piedade. Sinceramente, não tem piedade. Não importa se é civil ou se é militar, eles atacam. Então, a minha filha, até para levar ela para a casa de uma amiga que é um prédio do lado, eu levo. Para ela não ficar sozinha nem um minuto por fora de casa. Para comprar comida, outros utensílios básicos para o dia a dia, como é que você tem feito junto com a sua família? Para comprar comida, a gente... Olha, é uma coisa bem esquematizada. Eu e meu marido, a gente fala, olha, vai um. Se acontecer alguma coisa, um fica para cuidar das crianças. É bem triste dizer isso, só que essa é a realidade. Então, se eu saio, ou se ele sai com lista e coisas que precisam urgente, para não ter perigo de uma bomba, de atacar a gente com uma bomba que a gente teve fora de casa, num carro, porque tem que sair do carro, tem que se esconder. E nem sempre tem lugares para se esconder. Então, é tudo rápido, é tudo esquematizado, tudo na lista, para ir e voltar rapidamente, sem perder tempo. Não tem perda de tempo. Tatiana, como que vocês foram parar numa cidade tão próxima da faixa de Gaza? Conta essa história para a gente. E também, vocês já sabiam desse risco iminente que existe de conflito nessa região, quando vocês foram morar? Vocês já sabiam que era uma região assim? Vocês convivem com muitos palestinos no dia a dia? É uma cidade transitória onde palestinos trabalham? Conta para a gente um pouco dessa dinâmica. Ok, quando a gente chegou em Israel, não sabíamos de toda a vida aqui, como era. Palestinos aqui trabalham junto com a gente, normalmente em supermercados, em tudo, em todos os lugares nós os vemos. e no começo não tinha medo, só que de vez em quando eles, sabe, tem alguma, esquentem alguma parte do Estado, aí tudo vira a volta de novo. E a gente veio parar aqui em Israel por Tzionot. Nós somos judeus e queríamos vir para a Terra Santa. Chegamos e estamos aqui há 22 anos. E Israel é uma maravilha, fora disso tudo que acontece. Isso é uma parte da nossa trajetória, da nossa vida. E temos que viver bem. Seus filhos, você, o seu esposo, nesse momento, suas filhas pensam em retornar para Belém? Você estava me contando que tentaram no início, né? E agora, nesse momento, não há como sair de Israel. É isso? Como é que está essa situação? Eu tentei, no início da guerra, sair para ir com as minhas filhas, para mudar um pouco de toda a aflição que tem aqui. É não conseguir, nem pelos aviões que vieram do Brasil, e também não conseguir. Meu marido não é brasileiro, ele é israelense, e as minhas filhas também não falam português. Então, ficou bem difícil. Elas não querem sair daqui para... Têm medo de perder todo mundo, todos os amigos, e queriam ficar aqui. Então, tentei e não consegui, e nós continuamos aqui. O que você acha dos ataques, da resposta de Israel na faixa de Gaza? Você acha que é a solução? Você tem esperança de que esse conflito se resolva rapidamente? Olha, sinceramente, eu não sei o que passa aí no Brasil, mas eu sei o que tem aqui. Então, eu não acho que Israel está fazendo nada que não seja a resposta à altura, pois o que eles fizeram conosco dia 7 de outubro foi uma coisa inadmissível. Foi, sabe, como eu falei, não sei o que passa aí no Brasil, só que aqui em Israel não tem essa coisa de israelense, da aeronáutica, da polícia, pegarem civis e maltratarem ou matarem, não tem esse negócio. E eles têm, eles não importam se é civil, se é militar, se é bebê, crianças. Então, eu acho que Israel não está fazendo nada que não seja de legítima defesa. E eu espero para bons tempos, para uns dias melhores.